Vamos voltar agora com a Kelly Borges ao vivo, que ela está lá no acidente que aconteceu na 461 e vai trazer detalhes porque a situação deu uma amenizada. É isso, Kelly? Ainda há reflexos, mas sim, o trânsito está bem mais fluido. Nós, por exemplo, demoramos uns 4 minutos para conseguir chegar até exatamente onde esse acidente aconteceu. Diego, mostra para a gente, por favor. Nós estamos aqui na SC 401, no sentido bairro, onde vocês acompanham os veículos que já estão conseguindo retornar a essa fluidez natural daqui, mas que, por enquanto, a gente percebe que tem um pouco de lentidão e de retenção também por causa dessa batida que ocupou a via. Esses veículos acabaram tendo que parar e, então, formou uma fila. Estava começando lá desde o cemitério, inclusive, onde nós estávamos, na última participação ao vivo, que é o São Francisco de Assis. E agora, sim, a pista já está liberada. Vocês acompanham aí os dois veículos que se envolveram nesse acidente. A polícia militar rodoviária, ela esteve aqui, ela trouxe um guincho, retirou esses dois veículos que estavam nas faixas e colocaram agora nesse acostamento ali. Os motoristas estão todos ali, inclusive, conversando. E o que eu conversei com eles também e que eles me contaram foi o seguinte. Aquele veículo cinza, ele estava à frente do veículo vermelho. Então, ele freou porque, segundo ele, quem estava dirigindo à frente dele deu uma freada brusca, então ele automaticamente freou. E o que vinha atrás, que é o carro vermelho, ele acabou também tendo que fazer esse movimento mais brusco, mas ele estava a uma distância, mas mesmo assim não foi o suficiente e eles acabaram batendo. A mulher, inclusive, do carro vermelho, que estava como passageira, o marido dela que estava dirigindo o veículo, ela me contou que acabou de retirar esse veículo de uma concessionária. É um carro que ela estava desejando muito, precisando muito, para realizar as atividades dela diária. E a primeira coisa que ela comentou foi, agora eu estou com o prejuízo de um carro novo batido e continuo sem carro. E agora a gente mostra para vocês, então, que esse trânsito, ele continua sendo impactado por causa disso, mas que logo, logo, já não vai mais ter problemas aqui, visto que as pistas já foram liberadas. Eles, os dois ali, os motoristas têm seguros, então eles estão acionando para poder fazer a retirada daqui e fazer os trâmites legais, né, de um registro de boletim de ocorrência e para que eles consigam se entender entre eles ali e resolver da melhor forma possível a situação. Volto contigo, Polito. Obrigado, Kelly.